Nunca mais vai se repetir Look de 100 reais no Braz Olha a Jade Picon, cara Como é que pode, né? Meu Deus do céu Pô, isso aqui é sacanagem Não é possível Não, não é possível esse carro Que porra é essa, irmão? Vou tacar, hein? Vou tacar no 1.5 Não tem jeito Hey, guys, welcome back to the channel We didn't think that we could top our last moldy video But as you can see, we did We talked to the owner of this car And she doesn't actually know how all the water got into it To make it this moldy But she thinks there might be a leak in her sunroof Which is definitely possible And if you guys want to see her reaction We actually were able to get it And I think it's the best reaction we've ever had in a video By far So make sure you watch all the way till the end for that And lastly, I want to remind you guys We're making the push to 100,000 Cara, que isso, Coco, é sacanagem Alguém botou um pombo com diarreia dentro Dez pombos com diarreia dentro do carro E fechou, pô Não é possível, cara Que que é isso? Olha isso O que porra é essa, mano? E vocês sabem que nós sempre fazemos uma pergunta no vídeo Então deixem suas respostas nos comentários Nós estamos curiosos sobre o que vocês vão fazer quando a pandemia termina Você é alguém que gosta de viajar? Você quer ir para as barras? Se você é antigo, você quer ir para as barras? Você quer ir para as barras? Vamos lá, dois, vamos lhe passar a brincadeira E para de perguntinha, pô Ih, o cartão de dinheiro aqui A carteira do malandro ali caiu ali A carteira do malandro Opa Tem que tacar um produtinho aí, não, meu chato? Vai limpar no seco mesmo? O carro tem piscina, mano Exato É verdade Você não mentiu Tá ligado? Você só viu por outra perspectiva, né? Pô, é, mano? Pelo amor de Deus Como é que o cara... Mesma pergunta que eu fiz na outra Como é que o cara chegou nesse ponto, porra? É de enchente? É, parece que ele passou por sete enchentes, né? Porque ele caiu no rio, porra O homem fechou o carro Pelo amor de Deus Ele limpa rápido, né? Ele vai, tá? Agora Agora eu acho que o Geoblox saiu aí, mané Então, para todos os plásticos Nós tomamos um pouco diferente Do normal com ele Usando um químico chamado Triclean First Que tem propriedades de molde E depois nós seguimos Com o APC e o steamer Para garantirmos mais de molde Que pudesse ser mais profissional Nas pôres do plástico E isso também ajuda A evitando de ter Algumas esporas voando Pô, essa porta tá pica agora Tá limpendo Que é, cara? Olha essa porra ali Em cima do... Em cima do... De aumentar o volume Do carro ali, mané Que porra é essa? Olha lá Tacou-lhe o vaporzinho Aquela porra ali Aquilo ali não é sujeira Pô, não é possível Que aquilo ali é algum fungo Pô Essa porra é tinta Não é possível Uma criança pequena Sei lá, não é possível Se vocês gostam do vídeo Até esse ponto Deixe-nos um grande favor E atingir o like Porque isso realmente Ajuda a nos aumentar O algoritmo Ajuda a mais pessoas Virem assistir nossos vídeos E também nos mostra Ajuda a nos divertir O que nos faz Ajuda a nos divertir Então, se você gostou Ajuda o like E aproveita o resto do vídeo Tá bom, irmão Beleza Vamos lá Tá precisando Só 11 milhões De visualizações Do seu vídeo Tá precisando de like Pra caralho Tá tranquilo Pô, tipo assim Se um dia alguém Precisa entrar Com roupa de astronauta No meu carro Pra limpar Aí fudeu Tem que tá preso Deixa o like Já dei o like aqui Só que agora O like não é mais Azulzinho É branco Olha lá Mas o maquinário Que o cara utiliza É outra parada Não conseguiu limpar Ali por dentro Mas vai limpar Usar pinceleta Agora utilizou ali Porra, mané Tem que respeitar O cara tem maior É O cara tem maior cuidado, tá? Tem que respeitar Ó Vem limpando a porra toda Pra lá e pra cá Esse vapor É bolado demais, mané Sai vaporizando A porra toda Ó Ó Coisa linda Pô, essa máquina Falei, vai aí Papo reto No primeiro vídeo Que ele fez Ele ficou falando As máquinas dele lá Tá ligado? Aí eu mandei ele Tomar no cu Falei, pô, irmão Tudo é respeito Para de falar O nome de máquina Que eu não vou comprar Porra nenhuma Mas dá vontade De comprar, né Doidão? Eu não tenho carro Mas dá vontade De limpar a porra toda Com essa parada, né? Pô, ele não vai jogar um produtinho Nessa cadeira Não, cara Vai ficar só sugando A sujeira Aí isso é maquiagem, irmão Tu não vai limpar Essa porra, não? Essa cadeira aqui Tem que tacar fogo, né? Já começa daí A limpeza Isso aqui É tacar álcool E depois um fósforo Porque essa sujeira Esse fungo Que tá presente aqui Não é qualquer merda Que vai limpar Tá ligado? Tem que, porra Não dá, irmão Desculpa Porra Agora sim Ele chegou com o produtinho Tu vê que é um produtinho Meio piratex, né? Um bagulho meio Tipo assim Sem logo Tipo a mistura da vovó Tá ligado? Isso aí É o Gimo Penetril Com IP Veja multiuso E molho de pimenta Aí ele Ó, aí já dá outra cara Olha lá O fungo faleceu Ó Pô, fala dele aí É foda, mano Não, esse vapor Que ele solta O Lugiero até comentou Essa questão De quando ele passa O bagulho Sai um vapor É muito foda É muita credibilidade É muita credibilidade O vapor é muito foda Tá ligado? É bizarro Tu sente que tá limpando Aquela porra Olha lá Olha o vapor Olha o vaporzinho Nossa Olha Esquece, porra Se isso não tá limpando Fudeu, porra Olha lá O vapor tá novo Olha lá Olha lá Que isso, velho Não tem nenhum resquício mais Ó Puta, tá cheia Essa cadeira Tá cheia d'água Olha lá Quando ele empurrou Saiu ali no meio Pra caralho Olha lá Agora já não saiu mais nada Só porque eu falei também A quantidade também De vapor que ele utiliza Isso é brincadeira Ó Ele tá nessa Porra, deve ficar Não tem sacanagem Demora pra caralho Olha o tempo que ele tá gastando Na cadeira Isso porque tá acelerado No vídeo dele E acelerado No meu vídeo Tá ligado? Tem dois aceleros aqui Ele tá demorando Pra caralho Na cadeira Uma Tu imagina só Na cadeira não Casimiro É banco É o ideal desse carro Era isso aí Que o moleque falou Tá ligado? Limpar com o lança-chama Não tem como Uma pequena gotícula De alto Eu queria tipo assim Eu queria Eu queria ver a cara de pau Que o dono chega Pra pedir pra esse cara Limpar o carro Tá ligado? Isso que me pega Falei irmão Tudo certo? Deixa eu te falar um negócio Meu carro É uma arma biológica Tem como limpar Com teu vaporzinho E o cara vai e fala assim Sim Eu consigo limpar sim E ele limpa Esse que é mais rico Ele vai Ó Zul E ó Olha como é que ficou Aqui o bagulho Ficou Porra O bagulho não foi legal não Ficou encostado Olha lá Não dá não Caralho É muito foda Esse maquinário Olha Porra Papo reto É muito foda Esse maquinário Caralho Vontade de sujar Se eu tivesse uma porrada Eu cagava no banco Tá ligado? Isso que é pico Comprei um maquinário Foda desse Cagava no banco No banco do carona Só pra vir Vai limpar Vamos ver se a porra vai limpar mesmo Foda-se Tá ligado? Paguei 100 mil reais no maquinário Ah, mas não vai utilizar nunca Não, pode deixar Vou comprar sorvete Vou pegar sorvete Vou fazer assim Porque esse material Esse produto aqui, cara Essa porra Ela só vai ser utilizada Pra quem tiver um carro Nesse assim Porra O bagulho é uma arma química De resto Não vai limpar Pra quase nada Pagou 10 mil reais Em maquinário foda E não fez sujeira o suficiente Agora ele tá arrependido Olha isso Pelo amor de Deus Ó Jogou Jogou o jim Beleza Beleza E vem Caralho Caralho Pô Dá uma satisfação De ver o bagulho Tipo Ó Ó Agora Esse banco tá cheio de fungo ainda O fungo é perigoso pra caralho Tá ligado? O fungo é arisco pra caralho Tu acha que tu limpou Limpou o caralho O fungo tá dentro do estofado Lá preso lá dentro Tá maluca lá Olha o Bengals tá aqui A beira de deixar o jogo A uma posse A uma posse não né Pode entrar pra que Isso é uma conversãozinha Pô Tipo assim A galera fala que os caras fazem isso aqui Que a Pô Tati não É A galera fala que eles fazem isso aqui pra vender o carro Tá ligado? Ah não Vou vender o carro e aí vou limpar Tá ligado? Só que pô Vale a pena essa porra mesmo Isso aqui deve ser caro pra caralho Eu tinha falado na última live que não era tão caro Mas aí uma galera falou Pô É louco é caro pra caralho O maquinário que esse cara usa aí É de profissional É muito caro Pô Não é possível mano É muita coisa que ele limpa Se não limpar também não vende Se o cara lucrar em cima tá bom É É É É Agora Resta a famosa dúvida Desenfatado hein Pô Coisa linda hein Resta a famosa dúvida Que eu falei no último vídeo Será que o cliente paga por essa merda Tá ligado? Tá ligado? Pô tipo assim Ele chega lá Ele chega pra cima lá e fala assim Camarada Deixa eu te falar um negócio Eu tô com um carro ali Que o estofado inteiro tá verde Mas é verde verde Meu Verde Verde abacate Doidão Essa porra vai te render um vídeo foda Vai querer pegar meu carro Ou não vai Ah não Tem que pagar Não 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 Eu vou autorizar você Gravar o vídeo do meu carro Tá ligado? Porque tem que ter essa autorização Não é de bobeira Tá maluco? Se ele grava o vídeo do meu carro Sem autorização Eu meto-lhe um processo Tá maluco? Porra Eu acho que ele não cobra não Mas se o carro tiver grotesco Ele fala assim Pô irmão Vamos fazer o seguinte Então A minha cobrança vai ser A liberação de um vídeo A sua liberação Pra eu postar um vídeo Tá ligado? Porque tipo assim mano Porra O carro tá cagado Olha isso Aguarde o processo Ele não parou um segundo Nesse vídeo De usar esse aspirador Só a luz que ele gastou Nesse vídeo Caralho Essa água Isso aqui é muito satisfatório É muito doido Essa porra Olha isso A pessoa só descarga Só o portátil Como se o tivesse Tão descarga no vaso Na sua mão Não faz sentido nenhum Vou calhar Não vem pra explicar Eu vem pra confundir Ó Ó Beleza Alguma coisa aconteceu Nesse chão aí Que ele tá limpando Há mais de meia hora Me diz Me responda O que o dono fez Olha isso Olha a cor Que tá por baixo Esse é o chão Que você cagou Eu não caguei no galinho não Tá maluco Ó Me dá um Me dá um Me dá um Me guia aí Ó Ó Caralho Bizarro Todas as partes Isso aí É o local do assento O piloto O piloto É exatamente ali Será que mancha Ou ficou o piloto É o piloto Eu fiz uma limpeza dessa No carrinho de bebê Do meu filho Foi cadeirinha do carro E bebê com fogo Foi 300 conto Não Que isso Tá brincando Tá falando sério Caralho Tu pagou 300 conto Pra limpar um bebê Conforto Mas tem que limpar Não vai ficar com teu filho No bagulho sujo Tá certo Tá correto Você tá correto Você tá correto E a minha mãe chegou em casa E o Theo chora Na escada Pera que a minha mãe suda Pra ir comprar Entrar aqui Ele não quer A criança tem que ter contato Com a sujeira Com a sujeira Pra adquirir resistência Olha a cor da água Do bagulho Irmão Meu Deus do céu Velho Puta que me pariu Cacete Tá de piriri Perfeito A máquina Tá com caganeira Olha isso O bagulho parece novo Parece novo É foda Parece novo Tá bonitão Vai limpar por fora Não família Não é outra parada Outra parada Não Isso aí é bizarro Caralho Boa So After What was that Like 8 hours 9 hours Something like that Yeah We're finished And ready for you to Take a look I can look at I can look at my feet See this Look at this Do you see that Oh yeah That look good Good That look excellent That is perfect You would never know That this car Was extremely covered I swear to God Oh my God This car was covered In mold Like do you see this That's crazy A mulher A mulher tá empolgadona O cara não tá muito Empolgado não Tá ligado A mulher tá mostrando O carro com a empolgação Fudida O cara tá tipo assim Pô bacana Tá ligado A mulher tá gargalhando E o cara tá tipo assim Most people Most people It looks a lot better I have this Man I'll show up on the videos You tell them we change the tire And fix the seat Oh my God They put my spare on for me They put my spare on I had a flat over here This man went out of his way These gentlemen Forgive me And put my spare tire on my cart Like just so I can be able to Chilando o cara E a placa vazou O sonho do cara É que a mulher Diriga o telefone Ele não quer mais Falar com a mulher Percebeu? Ele não falou Ele não falou uma frase Não fala um Tipo assim Caralho Que isso O bagulho tá muito Limpo Meu driver Se lembra Ele não mudou Ele fixou Ele fixou Ele fixou Caralho Olha o estado Olha isso aqui Isso aqui não tá legal não Ele fixou Ele fixou Ele fixou Sim Ele está mudando E tudo Eu posso mudar Que lantena é essa? Eu sei que é o cara É o cara de abraço Mas se não fosse Não Man 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 Eu prometo Eu prometo Eu prometo E eu prometo Eu vou deixar ela terminar o telefone E eu quero agradecer Vocês por assistir Ele foi revu Ih, ela não tá permitindo Que ele faça a vinheta final Aqui, mano Não tá permitindo É nóis pra caralho Escreve no canal do cara aí Cara, é bom